Tem um lado que já está resolvido, existia uma possibilidade, eu estou falando isso do meu ponto de vista, sem consultar ninguém, minha opinião pessoal, minha avaliação pessoal. Existia a possibilidade, pelo que eu vi ali, do União Brasil se aliar com o PL, mas isso daí foi por águas abaixo. Então agora eu acho que cada um tem que seguir o seu caminho e construirmos aí uma história, como muito bem o professor falou, até o dia 5 de agosto, está aberta a caça bovina, nesse período até boivoa, né professor? O senhor conhece muito bem disso. Então, já temos uma situação resolvida, vamos esperar os outros também se resolverem.